Quero Que Valorize Tá sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inespremível Inespremível Aí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante, cante, exalta o Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Até com gemidos Inespremível 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 Você tem um valor Você tem um valor o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você